Quero matar o streamer Tem um miado, boa Boa, tem um na direita Pode ir, pode ir Nas costas aqui O último tem miado Aí vai enrolar pra caralho Boa Tô muito respawn, acho que vou passar bunker até É B Bzinha é nada Muito timing Olha lá, todo lá Boa time Impressiona Eu acho que eu chego, dentro do bom, dentro do bom Tá no guarda Boa, rapaziada Boa, boa, boa Segura uma bing pra você, tibetor Tem um no meio Fazer uma moça e eu vou voltar Pra não tomar bing Peguei no meio Buguei Tem outro meio Alto O fundo tem Tô indo aí Não, não, não Calma, calma Vamos jogar mais smoke Vamos jogar mais smoke Várias varanda, várias varanda Varanda Passou varanda, passou varanda Passou muito varanda Sem time pro fundo, hein Sem time pro fundo Correu B B, B, B Bang B Entrou 3 aqui Banguei na porta, banguei na porta Tem um menos 80 Eu tenho uma bing pra fazer aí Vou jogar lá no buraco, uma Banguei uma lá neles Tem cinco vivos, mano Tem fundo aqui Tudo fundo, eu acho Não, que dá Agora fazer um ruim de varanda aí Dá pra apertar mais Vai forçar? Cês não tão jogando no spawn, família Só tem um lá, velho Eu não tô spawn Eu nem fui fundo Aqui, aqui, aqui Tem um Tem um Toma HS Toma HS Toma HS Scout lá É Scout? Viu passando dois vai ser fundo Viu passando dois vai ser fundo Quase certeza, confia Varanda clear Tem um meio Tem um coqueiro Coqueiro É melhor você jogar de pé Porque esses caras aí amarelos Tá de sub Tá pro fundo os caras, hein, mano Calma, calma, calma Tem um na B aqui Tem um na B Escuta aí varanda, hein, talvez Tem um Só um, só um Cuidado varanda, velho Tem meio Mano, é, pode ser que passe varanda Eles moucaram varanda Mas não sei, não sei Coqueiro, vários varandas, velho A WP e a KG Laranja, tô dando MP Só tem que eu não morrer Laranjão Ó, esse aqui embaixo tem enemy Vai pra B, vai pra B, vai pra B, vai pra B Tô, tomei 3, vai, velho Vamos pegar a C4 no escuro baixo Eu matei um escuro baixo Tem varanda, acho, mano Nossa Tem Que isso, mole O que? Vamos lá armado, lá, hein Só que fundo, hein Quiser bang fundo, fala Vários fundos, entrou vários Olha lá, olha lá Cuidado aí, cuidado com o começo Banga, banga, banga Bangar Nossa, bateu no Bateu no bagulho Que isso, lá da varanda, spy Pode vir em CT também, lá Pode vir em CT também, lá Ah, não tá no lugar nenhum Essa porra, mano Pode dar CT também Só pra pegar o cara de Zeus aqui, velho Boa Doei, então Eu faria isso Ô, louco, ele é level 20, mano Massa Eu ficaria guarda Esperandinha ali Só pra pegar o cara de Zeus Ai, que frio da porra, mano Ah, quem que tá me dando wake-up? Meio 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 Abriu o scope coqueiro Indo varanda Só avançando varanda Um Já passou varanda já Avançou, avançou muito varanda Avançou muito varanda Segurando bang Vai ter mais um Vai ter mais de dois Vai ter mais de dois Vai ter mais de uma varanda Vai ter uma, vai ter uma Varanda Voltaram Não, tem ainda Tem uma caixa Voltaram os por baixo Ajuda aqui no meio Alguém Você vai comer em mim aqui Pegaram fundo Puxaram Puxaram Eles vão querer voltar fundo Fica dentro do ar Vai entrar meio Vai entrar meio Tudo bem Tudo bem Entrou meio Entrou alguns meios Entrou meio Boa Menos noventa Varanda tem um Caiu, caiu meio Caiu meio Caiu meio Tá, tá, tá Tá, tá, tá Deixa o cara entrar mais Que você falou Boa Tava morto Tava morto Tirou conta ai Bungar um no meio Vai ser pro fundo Bungar um no meio Vai ser pro fundo Bungar um Os caras tava correndo pro fundo Cuidado da sua ilha amarela Eles tavam correndo pro teu lado ai Tem escuro O batmorto E aí Dany Ah Até agora nada Alguém tem bug em meio Eu tenho Não, acabou minha bug Acabou, acabou Acabou, acabou Vai esmagar ai Você bateu em B aqui Você bateu em B aqui Eu vi um escuro baixo Eu acho que é mano Escuro baixo tem Vou avançar esse fundo Vem comigo Já avancei Já avancei Dany Eu vou avançar Eu vou avançar É, eu vou avançar Alp Baze TR Baze TR Não sei se é alp não D4 Mais um, mais um aqui Boa Vai dani Utilizados Música Lá E nada Eles não to explorando o fundo né mano Quase Agora vi é só porque eu falei Tem um ali Vou bagar ele lá Eu 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 vou bagar, bagar, bagar Tem uma lixeira Tem uma lixeira Peguei seco Tá, tá, tá Peguei o outro Só vou bagar uma esquina pro teu Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Ah, mais um Mais um Mais um Ponguei Vira, vira, vira Ô, louco Que isso, mano Acertou aqui Nada foda Vamos lá tomar mais um aqui Ai, viado Nada foda Vai longa, vai longa Vai cb, vai cb Nossa, furo Ele joga no meio, velho Caralho, eu sabia que foi pra... Foi pra me matar? Foi pra me matar essa ving, né? Hahaha Tô meio, guys Foscuro baixo Caixa gorda Subiu caixa gorda Vai ter varanda Em 4 segundos vai aparecer varanda Tem meio Tem meio também Tem meio também Confia Não, apareceu varanda Vem fundo Eu tô morto Pouquíssimas, velho Não, não vai vir fundo não, mano Meio tem, certeza Vou abrir, foda-se Esconde no bomb, não dá Vou abrir meio, eu bango uma varanda pra trás das caras Calma, calma, calma Ah, tem escuro baixo Tem varanda Baixo indo varanda, indo varanda meio, meio Abriu meio, abriu Boa Ai, varanda e meio Ai, varanda passando Ai, varanda passando Pode cravar ai Varanda entrando Ai, varanda Ai, varanda Ai, varanda agora Nice, mano Pô, pode jogar varanda Pode continuar jogando varanda Que isso, absurdo Foda-se 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 Tá bom Acho que ninguém vai vir aqui não Tem varanda aqui, mano O cara cai Foda-se 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 Na porta Eu vou caprichar na Zeus nele Tinha um cara passando meio no chill Olha lá, perdemos um round de respawn 5 f*** vai Puxa f***, vou puxar Peguei um Vou bangar Puxa f*** É B Nossa Passou 2 Vamos ver o cara Puxa f*** Pegando a gorda Tem um buraco, buraco também tira do buraco Eu acho Eu tenho um subindo CT Nossa, tô mandando a orelha aí no meio Eu tenho outro CT Nossa, tem uma na orelha do cara aqui também Mais um F***, 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 f*** Vai, vai Eduardo Ele não vai deixar Não vamos ver ��ando Vai mais 5 Vai 3 Vai mais 6 Vai mais 5 Vai 2 Vai ganhar 4 de pronto primeiro Acabou todo mundo pra pegar as kills, f*** F*** Outro teu novo aqui Vamos testar, PC Já vai, Bruce! Nossa! Ainda falou, quer ver que tem 5 aqui e eu que vou tomar. É, velho, eu falei, vai ter 5 vivos e eu vou tomar primeiro também. No bomb. Nossa, puxou o escuro baixo, viado. Pegou a minha guarda e vou... Não, tá escuro baixo ainda, tá ruxando, tá ruxando o escuro baixo. Buraco, buraco, buraco. Faltou um comigo que eu levei. Que corno, mano. Ah, não era a K? Puta merda. Achei que você tinha uma K. Ah, cudeu, nós temos que ir aqui mesmo. Tem, tem mole, bang. Eu dei esquerda esse plano. Vou esperar um pouco, vem, colei. Caralho. 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 Carro, carro, carro. E o outro, e o outro, e o outro? Eu tenho uma ideia. Carro, carro. Carro, carro. Os dois? Tem dois caras, mano. Dá uma costa escura também, vai saber, velho. Carro, carro, carro. Buraco, 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 buraco. onto aqui. Eu tenho 30 segundos para bitter ele. Eu tenho 30 segundos? Hahahaha. Eu tinha certeza de que eu ia ficar no bobo, vêKchora. Tu não vai sim. Marcar? O que vai fazer? Marca, sem fazer barulho. Nossa, ninguém mudou, velho. Vai, vai, vai. Ci 이번에 ganharam. Vou entrar meio, vou entrar meio Buraco, buraco, buraco Vou entrar meio, vou entrar meio Escuro é meu Faguei buraco, faguei buraco Peguei o do buraco Caralho mano, que porra foi essa? O cara veio meio e não veio Tomei buraco Tomei nada de porta Tomei nada de porta agora Tem um escuro Tem um escuro Escuro o costa tem Escuro, cuidado, acho escuro Boa ligue Boa Toma tron Vou dar uma arcada nesse meio aqui, se vocês ruxarem escuro baixo e escutarem Vocês me falam que eu vou nas costas deles Vou abrir meio Vou abrir meio aqui, ruxado Uma bala Colocando o flashback Colocando o flashback Colocando o flashback Colocando o flashback Hummm, deu uma cabecita ali Peguei um Peguei outra Vem B, vem B, vem B Pode ir B, bora, bora Dois Caralho No Fala pra... Pra CT Pega esse cara na faca aí Peguei uma Peguei uma, peguei uma Vai deixar todo mundo cego Vai 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 Roto, pode ir Pode ir Ele veio na minha frente Ai, Bixinha top Ei Bixinha top Eita, é louco Esquece Estourado Tchau, tchau